Entendam que vocês são o sal da terra Mas se o sal estiver sem gosto Como vai salgar? Para nada mais presta Se não para se lançar fora E ser pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Ninguém acende uma lamparina Para colocá-la debaixo de um cesto Pelo contrário Ela é colocada no lugar mais alto da casa Para iluminar a todos Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam vossas boas obras E glorifiquem vosso Pai Que está nos céus Música 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 Música